Entrevista com a desembargadora Jaqueline Lima Montenegro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Em 2016, a ONU Eletrônica completou 20 anos de implementação. Qual o balanço que V. Exª faz no voto eletrônico e como vê a obrigatoriedade de impressão do voto, novidade que entrará em vigor nas próximas eleições gerais? Bem, a ONU Eletrônica, sem dúvida nenhuma, foi uma grande conquista do voto brasileiro. Não só pelo aspecto tecnológico, no que ela representa, em termos de rapidez na apuração, em termos de resultado, mas especialmente com relação ao próprio resultado do processo eleitoral. Antes da ONU Eletrônica, aliás, a ONU Eletrônica nasceu de uma necessidade percebida na vivência prática. Porque nas eleições, se não me engano, de 94, nós tivemos um grande escândalo envolvendo a própria legitimidade dentro do processo eleitoral, com descobertas e números fraudes que levaram, inclusive, à avulação da eleição. E foi a partir desse cenário que surgiu a ONU Eletrônica como, na verdade, um instrumento para impedir que novos episódios como aquele voltassem a acontecer. E nesses 20 anos, o que, na verdade, nós percebemos é que não tivemos mais notícias de situações como aquela. Muito ao contrário, o processo eleitoral se tornou um processo muito mais seguro. O resultado é um resultado praticamente incontestável do ponto de vista da apuração. Até porque quem, de alguma maneira, participou de eleições com os votos impressos no papel, como nós tínhamos que contar os votos um a um manualmente, sabe da dificuldade de controle dessa vantagem, especialmente até da preservação do próprio voto. No sentido de saber, é muito difícil você, com 5, 6 mil votos em cima de uma mesa, você perceber se algum ou alguns estão os suprimentos ou não. Então, toda essa sistemática, no meu modo de ver, extremamente nociva, ela foi afastada com a adventura da ONU Eletrônica. E com relação ao voto impresso, embora eu compreenda o anseio da sociedade muito tocante a essa modalidade, eu vejo como alegria, mas ao mesmo tempo com uma certa preocupação. Por quê? Porque com todo o aparato eletrônico e tecnológico, o voto impresso, ele traz uma nova, uma novidade, que é você ter a necessidade de acoplar uma impressora à ONU Eletrônica que seja capaz de imprimir o voto e não sabe. Qual é a minha preocupação? A preocupação com as questões que poderão surgir com o próprio posicionamento da máquina. Isso pode levar, do meu modo de ver, ao prejuízo na rapidez da apuração e até o prejuízo no desenrolar do processo eleitoral, no sentido de a gente ter que trocar muitas urnas durante o dia da eleição, o que é realmente uma situação extremamente preocupante do ponto de vista da celeridade que a gente tem alcançado nos últimos anos no resultado final da eleição. E como a V. Exª valia o impacto das mudanças estabelecidas pela reforma eleitoral de 2015 sobre o processo eleitoral nas eleições de 2016? Bem, como há muito comum aqui no Brasil, todas essas reformas, elas nunca são realmente pensadas, né? Elas geralmente acontecem a partir de um turbilhão, né? Então, não há um projeto, não há, digamos assim, uma avaliação, um estudo efetivo da situação concreta, de fato, que leve a se projetar e planejar uma lei eleitoral. Então, o que acontece? Toda vez que nós vivemos em uma situação de exceção, com alguma coisa que se demonstra não ter funcionado, nós sentimos a necessidade de mudar o processo eleitoral. Evidentemente que essa mudança, não vou dizer a você que ela foi de todo ruim, não foi. Porque ela veio trazer, digamos assim, uma solução para o problema daquela ocasião. Ou seja, nós resolvemos a questão, né, da doação, né, com pessoas jurídicas, com um ponto de mudar, com uma questão que nós sentimos problemática em razão dos inúmeros processos decorrentes de desvios, né? No financiamento da campanha, das campanhas com riscos eleitorais. E, por outro lado, de um outro lado, um lado mais negativo, foi a diminuição do prazo, né? Dos prazos eleitorais. O que que isso acarretou? Uma tremenda dificuldade no período de aprovação dos registros de candidatura, que deixou o Ministério Público numa situação de extrema dificuldade, até de impugnar as candidaturas que não eram adequadas, ou que não obedeceram direitos legais, diante dos, exatamente da exigibilidade daquele prazo. Ficou um prazo muito curto para muita coisa. Conseguimos alguns avanços, mas também sentimos alguns retrocessos. Eu acho que o tempo fará com que nós possamos avaliar melhor e talvez aperfeiçoar ainda mais essa informe. É o que a gente espera. Em 2016, a partir de um voto de Vossa Excelência, que indeferiu o registro de um candidato com condenação criminal, o TRE do Rio de Janeiro tornou-se precursor da chamada Lei da Ficha Limpa, que viria a ser promulgada por iniciativa popular em 2010. Qual vem sendo a repercussão dessa norma nas eleições, na visão de Vossa Excelência? Bom, na verdade, esse voto, se eu não estou enganada, ele é de 2006, mas de 2016. Não ia dividir um certo, mas certamente é de 2006, que foi o período em que eu funcionei. Aí eu acho que não era nem corrigidora ainda, eu era só a juíza que integrava o plenário do PRA naquela ocasião. Foi um voto num caso concreto, num registro de candidatura, de um determinado candidato, porque não era um caso, mas que trazia inúmeras condenações criminais. E já naquela oportunidade, a sociedade clamava por candidatos que ostentassem condições mínimas de honestidade, de visura ou de vida pregressa, que o habilitasse à administração da rede pública, da coisa pública. É difícil você imaginar que você está entregando a sua cidade, o seu município, os seus interesses como cidadão a uma pessoa que não tem, que talvez você não sequer entregasse para a sua casa. Tamanha a quantidade de ilícitos constantes da sua policanal. Então, na verdade, esse voto, ele já vem de, na verdade, muito em razão de um clamor popular, vamos dizer assim. Tanto é que a partir desse voto, que foi um voto, mas que na verdade, embora eu tenha muito orgulho de ter sido a relatora desse acordo, mas eu preciso fazer justiça, porque não adianta você ser relator do acordo, se você não tem o plenário que lhe acompanhe, na verdade, embora eu tenha relatório, que é sido o voto que é esse do meu, houve uma aceitação completa do plenário que tivesse que ter reto daquela oportunidade. Então, eu diria hoje que é o voto que ter reto daquela oportunidade. Eu acho que é mais justo dizer assim. Enfim, o fato é que tanto era um amor popular, que pouco tempo depois isso se tornou, todos sabemos, objeto de uma legislação, de iniciativa popular, porque, evidentemente, porque esse voto representou a vontade da sociedade da faltasão. Eu acho que, sobre esse aspecto, foi bastante positivo. Penso que até hoje nós colhemos bons frutos dele. Hoje nós temos condições, com base na lei, sem precisar fazer grandes interpretações, não precisar se socorrer de grandes elementos. A gente pode, em termos condições técnicas, a gente dizer não àqueles candidatos que não se apresentam à sociedade em condições de representá-la, seja onde for, seja no poder executivo, seja no poder legislativo. O que não é de se imaginar que nós possamos querer votar em pessoas que não ostentem uma vida pregressa com aquela que nós acreditamos ser correta e ser justa. No atual momento de crise pelo qual o país passa, em que boa parte da população mostra-se descrente na política, como V. Exª deu o papel da justiça eleitoral? Bem, essa é uma questão muito importante. Nas eleições passadas, nós vimos que em torno de 28 milhões de pessoas não compareceram para votar. Isso é muito significativo. Embora eu compreenda e entenda que isso é uma maneira da população de dizer, olha, eu não quero mais participar disso, eu não acredito mais nas pessoas que estão se representando, eu me pergunto porque não há outra forma de nós mudarmos a situação de Estado senão pela política. Nós não podemos criminalizar a política, porque a política é maior do que as pessoas que hoje estão exercendo a função política, na verdade. Então, e a gente não pode esquecer que, como cidadãos, nós somos também responsáveis pelo que está aí. Porque seja porque votamos mal, seja porque não cuidamos de conhecer os nossos candidatos de forma adequada antes de votar neles, ou seja porque não comparecemos às ruas, é que nós estamos na situação que estamos. O Brasil não está na situação que está do nada. Isso é resultado do quê? Porque se nós estamos votando, se nós estamos hoje vivendo uma democracia e nós podemos escolher em que votar, nós hoje temos que fazer uma meia-culpa e perceber que nós somos partes e culpadas do que nós estamos vivendo. Então, a solução não é não votar, a solução não é não ir às ruas, a solução é ir às ruas e informar. De que maneira? Procurando saber quais são os projetos e em quem estamos votando. Procurando ver se é um político já, um político de outras eleições, se esse político não tem lhe representado adequadamente, qual tem sido o desempenho dele, ao longo do período que ele tem exercido o mandato, se ele tem exercido com eficiência, com responsabilidade, se ele é efetivamente nos votos, nas propostas de lei, nas propostas legislativas que ele faz, eles vêm representando o anseio da sociedade. Se é uma pessoa diferente que a gente não conhece, procurar saber quem é, procurar saber o que fazia, procurar saber por que razões o levaram à vida política, por que ele resolveu ser candidato, o que ele tem a oferecer, o que a vida pregressa dele nos informa. Só assim a gente vai conseguir mudar o estado de povo, não existe outra forma. A política é que você sai, mas a boa é política. Em agosto, Vossa Excelência participará de uma ação TRE para a escola, programa social promovido pela Escola Judiciária Eleitoral TRE e RJ, em que magistrados apresentam palestras para alunos do ensino médio sobre temas como eleições e cidadania. Qual a importância para o fortalecimento da nossa democracia de projetos como esse, voltado para os futuros eleitores? Bem, a cidadania não é algo que se ganha de um dia para o outro. O exercício da cidadania a gente aprende. Então, além do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, ter esse papel de preparar as questões, de realizar as eleições, ele também tem um outro papel. Ele não só realiza as eleições, ele também organiza todas as questões envolvantes da cidadania no torpeão de exercício de voto. Então, não é possível a TRE fechar os olhos àqueles que vão ser, na verdade, em pouquíssimo tempo, os nossos jurisdicionados. E a gente precisa, eu acho que é extremamente necessário, o ensino da cidadania. O que ela significa? É preciso que os juízes e todos aqueles que de alguma maneira possam, que tenham voz, apresentar, né, o que é apresentar a política, a forma correta de se exercer a política, ensinar a esses jovens a importância de comparecer às ruas. Mas não comparecer para dizer que votou, para dizer que foi lá, que exerceu o voto. Mas comparecer para votar com consciência, para votar sabendo o que está votando. Toda essa questão que nós estamos vivendo hoje, eu volto a repetir, ela é resultado de uma falta de habilidade, uma falta de conhecimento do bom exercício da cidadania. Porque ser cidadão não é só poder votar. Ser cidadão no sentido que a palavra possui, essa é votar, mas sabendo votar, com consciência. E essa consciência a gente não aprende de um dia para o outro. Ela deve ser exercitada desde os blocos escolares. A criança precisa crescer sabendo da importância dela na sociedade, no papel dela como cidadão e saber de que maneira, quais são as formas que ela tem de interferir no destino da nação. Você só interfere no destino da sua cidade, você só interfere nas condições do seu bairro, você só interfere nas decisões do seu país, se você exercer com responsabilidade o seu diretor. Então, é esse o papel do TRI nas escolas. Eu vou muito fazer, porque eu acho que é a partir de conversas, de exemplos e de conversas até informais, não só professorais, mas informais, que a gente vai mostrar para esse jovem a importância de ser um cidadão no passado. O cadastramento biomédico de eleitores está sendo realizado pela Justiça Eleitoral no país inteiro. Quais as vantagens do sistema de identificação biomédica dos eleitores e como está sendo a implantação no Estado do Rio de Janeiro? Bem, o cadastramento biomédico e a identificação biomédica, ele é mais um passo à procura ou em busca de eleições vivas. Porque se hoje a gente já não tem mais problema com a apuração, com a contagem de voto, porque isso ficou superado com a administração de um problema econômico, as questões hoje que envolvem a legitimidade da eleição, do resultado, ela não está mais no exercício do voto, ela está no momento anterior, no processo eleitoral, até a colocação do voto na urna, ou seja, até a sua presença na urna. Não raro nós nos deparamos com situações em que alguém, teoricamente, vota no lugar de emissão de ditores falsos, por exemplo. Isso é possível acontecer. Acontecer, por exemplo, de falsificação de documentos. Se você faz a apuração biomédica, você suprime mais um elemento facilitador da fraude eleitoral. Se eu exijo a presença do eleitor fisicamente, com a necessidade dele em se identificar através de uma via biomédica, eu estou impedindo que alguém se passe por ele para exercer no lugar dele o direito ao voto. Então, eu penso que o cadastramento biomédico é de extrema necessidade, extremamente importante. Nós estamos realmente lutando para que esse cadastramento se realize na totalidade do Estado do Rio de Janeiro, até o final de novembro. Temos, assim, uma enorme esperança de que isso será possível através de um convênio que o PSE, a partir da interferência, a partir da intervenência do ex-presidente doente, conseguiu um convênio com o Detranho do Rio de Janeiro, no sentido de importar os dados biométricos daquele órgão, daquela parquia, para nós e para o PSE, de maneira que já em 2018 nós possamos realizar toda a eleição biométrica. que, volto a dizer, é mais um passo a impedir a fraude do processo eleitoral, que é o que realmente a gente busca, eleições livres, sempre. Vossa Excelência, gostaria de declarar algo para os colegas magistrados do Brasil? Eu acho que os meus colegas magistrados, eu posso dizer com muita tranquilidade para eles, eu ainda posso dizer que eles são os parlamentares. Eu acho que no Brasil, hoje, nós temos eleições livres, na maior parte do Estado e na maior parte do país, que é o motivo de muita tranquilidade. E tenho certeza que muito dessa legitimidade, desse sucesso do processo eleitoral, a gente tem que debitar, tanto na pessoa do nosso Estado, como na pessoa nos tribunais, nos tribunais e os jornais eleitorais, que são sempre, e são de primeiras, sempre desde a justiça eleitoral no Brasil, realmente, são de liberdade. Só quem sabe disso é quem está perto de eles. Nós podemos dizer que não é fácil você realizar eleições em um país como o Brasil. Nós temos eleitorais que levam urnas, xalandas, como acontece no Amazonas, como acontece no Pará, como acontece urnas e aldeias indígenas, como acontece no Acre. Então, aqui mesmo no Rio de Janeiro, em que todos nós sabemos as dificuldades em realizar eleições, em terrenos conflagrados, como as comunidades da Maré e outras plantas por aí, aqui nós temos que batalhar contra tudo, inclusive contra a questão da violência que aconselha o nosso Estado. Então, os nossos jornais eleitorais são realmente, os nossos seguidores, são verdadeiros soldados da democracia. Isso é que eu digo. Então, muito orgulho. Muito orgulho. Não, muito orgulho. A gente acha que o senhor está falando, é desagradável. Obrigada. O IMB agradece. Eu que agradeço a oportunidade. E aí Obrigado.